Ah, beleza, acho melhor você voltar pro começo. Meu tio escondou tecnologias perto do estádio? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro gerador? Vamos ver aonde esse leva. Opa! Parece que deu algum problema com a corrente. Minhas teias vão conduzir fácil essa eletricidade. Isso abriu o estoque. Isso abriu o estoque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.